Todo dia, 40 mil veículos circulam em média pela Avenida General Carneiro, nos dois sentidos. Essa avenida, com histórias que se confunde com a da própria Sorocaba, foi a principal entrada na cidade dos tropeiros, vindos do Rio Grande do Sul, para as famosas feiras de moares dos séculos XVIII e XIX. Seu nome homenageia um dos maiores heróis militares, o General Antônio Ernesto Gomes Carneiro, que morreu em combate na defesa da República em 1894. De um caminho para a passagem de tropas, virou uma avenida e foi alargada e duplicada, registrando décadas de desenvolvimento. E hoje é um importante corredor comercial desta Sorocaba gigante. Houve muitas mudanças desde o tempo que eu estou no General Carneiro. Eu vim para a General Carneiro, muito criança. Eu vim trabalhar numa oficina de radiadores, na época. E aqui, para você ter uma ideia, era a Raposo Tavares. Os caminhões, aquele tempo os alfas são meus, os Mercedes Carachá. E por conta disso, a General Carneiro ficou assim um ponto comercial de peças automóveis. E a General Carneiro sempre foi assim um polo comercial, que é até hoje. Essas fotos, no momento que a gente sabia que o prefeito ia iniciar a pedagogização, nós estamos por bem fazer um histórico do General Carneiro através da fotografia. O bonde foi extinto de Sorocaba pelo prefeito, na época, o Lozano. Ele vinha inicialmente, ele ia até o Largo dos Oliveiras. A Praça 9 de Julho tem muita história. Já foi o Largo das Tropas no ciclo do tropeirismo, depois Largo da Independência, e o nome atual homenageia os sorocabanos que lutaram e morreram na Revolução de 1932. A Praça 9 de Julho tem muita história. E aí